Música Quem vem em Maruí pela primeira vez, talvez não imagine que o pequeno município situado 110 quilômetros ao sul de Florianópolis tem tanto para contar. E os personagens, na grande maioria, descendem dos açorianos, que chegaram por aqui por volta de 1800. A própria literatura mostra que vários deles fizeram história aqui mesmo na região, mas um em especial deixou em Maruí para ganhar o país. Pouca gente sabe, mas foi exatamente nesta cidade que nasceu um dos artistas de maior renome no sul do Brasil, Pedro Raimundo, que apesar de catarinense, se tornou um dos precursores do movimento tradicionalista gaúcho. O mosaico de hoje conta um pouco da vida e da obra deste grande artista que se transformou num ícone no Rio Grande do Sul, mas permanece quase anônimo em Santa Catarina. A história de Pedro Raimundo, o gaúcho barriga verde. A praia onde deu os primeiros passos e tantos outros lugares por onde passou ficaram eternizados na obra de Pedro Raimundo. Por isso mesmo, a discografia do gaiteiro é um baú de referências pessoais. Como num diário, Pedro registrou nas músicas momentos marcantes de toda uma vida. Histórias e mais histórias colecionadas desde que ganhou a primeira gaita, ainda criança. Ele ganha uma sanfoninha do pai dele e começa a tocar essa sanfoninha. Deve ser aquele manezinho aqui de Maruí, o manezinho catarinense, que ficava cantando aqui numa época que não existia rádio. O divertimento era a cantoria, era a festa de domingo, era o conto de caos, era uma época diferente que a gente vive hoje. Até a juventude, a paixão pela sanfona dividiu espaço com a tarefa de ajudar o pai que tirava do mar o sustento dos dois. Órfão de mãe desde os sete anos, o filho de seu João Felisberto logo descobriu que a pesca não era sua verdadeira vocação. De Maruí, Pedro partiu para outras cidades em busca de trabalho. Num deles, um acidente por pouco não comprometeu uma das mãos. Ele trabalhou na Estrada de Ferro, em Guatá, e ele perdeu um dos dedos. E aí ele teve que fazer a gaita dele, é uma gaita ciclomática, feita sob medida, porque aquele dedo dele era mais curtinho. Era mais curto, então é feito o pedido. Essa gaita nós doemos para o Museu de Laguna, ela está no Museu Anitta Garibaldi, em Laguna. O pedido feito à família, pouco antes de morrer, foi um agradecimento ao município que o acolheu ainda jovem. A cidade em que viveu tantos momentos bons, inspirou o gaiteiro a compor a valsa Saudade de Laguna. Declaradamente, uma das canções preferidas do compositor. Uma forma de ele agradecer a recepção que ele teve em Laguna. Ele saiu da Maruí com 14 anos, quer dizer, o guri naquele tempo, 14 anos, na inocência dele, praticamente fugiu de Maruí. Certo? Não tinha nem parente lá na Laguna. Então foi para lá, foi para tentar a sorte, né? A cidade, quem morava aqui em Maruí, apesar de mais de ser cidade, mas Laguna era tipo uma espécie, uma capital, né? E aí, quando ele foi para Porto Alegre, ele fez essa valsa em homenagem, né? Porque lá ele trabalhou, ele foi balconista, né? Então, o momento dele, né, na adolescência dele, foi lá na Laguna, aqueles dois anos, né? A saudade declarada por Laguna foi a mesma que fez o sanfoneiro voltar várias vezes à região. Mesmo no auge do sucesso, Pedro nunca esqueceu a terra natal. Tinha a antiga Rádio 26 de Abril, que hoje é a litoral, ele toda, quando ele vinha em Maruí, ele se apresentava na rádio, em bailes, igreja, promovia festa e tudo, ele ia, tocava, fazia animação. Uma pessoa muito, isso aí era direto, toda vez que ele vinha aqui, ele se apresentava. As vésperas da década de 30, Pedro, já casado, se instalou em Porto Alegre. Lá foi condutor de bondes e até inspetor de tráfego, numa das empresas mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Tudo sem jamais abandonar a gaita, eterna companheira do catarinense, que lá pelas tantas, passou a tocar no mercado público da capital gaúcha. Não demorou muito para que percebessem o talento dele. Pedro, que na época já havia tomado gosto pelo folclore local, foi contratado para trabalhar na rádio Farroupilha, de Porto Alegre. Nascia ali o gaúcho alegre do rádio. Foi ele que levou a música do Rio Grande do Sul, a música gaúcha, como a gente conhece hoje, no século passado, levou para o Brasil inteiro. E ele é visto, o presidente na época, Getúlio Vargas, algum assessor, o próprio presidente, viu ele cantando e convidou ele para ir para São Borja, onde morava o Getúlio, João Goulart, o Jango, para se tocar lá na fazenda deles. Essa simplicidade dele, ele vai para o Rio de Janeiro, através do Getúlio Vargas, se imagina, e lá ele vai cantar na Rádio Nacional. Dos estúdios da rádio para os do cinema, foi um pulo. No auge da carreira, Pedro chegou a atuar em filmes como Uma Luz na Estrada, de Alberto Pieralisi, e Nobreza Gaúcha, de Rafael Mancini. Neste último, lançado em 1958, o sanfoneiro interpreta sucessos como a Canção do Tropeiro. Quem lembra bem do repertório do gaúcho é o radialista Walter Filho. Ainda jovem, Walter trabalhou com o sanfoneiro na Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller, no início dos anos 70. O programa era tocado pelo radialista, mas quem dava o show era Pedro Raimundo. E ali ficávamos durante uma hora, eu lendo as correspondências endereçadas a ele, dando a hora certa seguido, que é muito importante dar a hora certa de manhã cedo, lendo os comerciais, ao vivo, claro. E aí ele deixou o programa porque viajou para o Rio de Janeiro, onde se submeteu a uma cirurgia e lá não resistiu. Enfim, era diabético, teve complicações pós-operatórias e acabou morrendo neste hospital e seu corpo sepultado do cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro. A morte de Pedro foi uma perda inestimável para o tradicionalismo gaúcho, que ganhou destaque com a figura do gaiteiro. Mas não o fim da história do artista, que ajudou a projetar a música sulista para o resto do país. Ainda hoje, a memória dele permanece mais viva do que nunca. Obra de quem? Veja depois do intervalo. Música A história do compositor Pedro Raimundo foi marcada por vários sucessos. Canções que ficaram imortalizadas graças a outros artistas que deram continuidade a esse trabalho. Quando eles se juntam, o tributo ganha corpo. E aqui, nas rodas de sanfona, eles mantêm viva a memória do gaúcho alegre do rádio. A influência musical do sanfoneiro foi tão forte que inspirou dezenas de outros intérpretes. E não era para menos. Pedro sempre foi considerado um artista completo. O talento que divulgou a cidade, que divulgou a terra dele, divulgou a laguna que o amparou depois. E fez um grande sucesso para o Brasil afora, Argentina, Uruguai, países da América do Sul, quase todos ele visitou. Foi um artista realmente completo. Se surgisse o Pedro Raimundo agora, a partir de 1960, com seus 25, 30 anos, é um sucesso. Ele compôs tango, bolero, valsa, machixe, xote, polca e baião. A fama do gaiteiro foi tão longe que chegou ao sertão nordestino. Nos tempos mais áureos da carreira, Pedro Raimundo foi um dos grandes ídolos do pai do baião. Luiz Gonzaga se rendeu ao talento e até ao estilo lançado pelo gaúcho alegre. Pedro sempre se apresentava com trajes típicos. Bombacha, lenço no pescoço, botas, esporas, chapéu e guaiaca. O Luiz Gonzaga, que estava lá com seus 70 anos de idade, me disse, olha, você deve se considerar um profissional muito orgulhoso por ter trabalhado com Pedro Raimundo. Se hoje eu uso chapéu de couro, que lembra chapéu de cangaceiro, e uso jaqueta de couro, é graças à ideia que Pedro Raimundo me deu. Ele vinha vestido de gaúcho e eu não tocava com roupa de nordestino. A partir do conhecimento do Pedro Raimundo, também passei a imitá-lo, mas representando a minha turma lá de Pernambuco, do nordestino. Não foi à toa que o trabalho do gaiteiro influenciou a obra de tantos artistas. Muitos, aliás, regravaram alguns dos maiores sucessos do Gaúcho Alegre. Foi o caso do grupo Engenho de Florianópolis, que no terceiro disco da banda, trouxe o shot Adeus Mariana. A faixa foi o carro-chefe do primeiro LP de Pedro Raimundo, lançado em 1943 pela gravadora Colômbia. Com a nossa pesquisa, a gente descobriu que Pedro Raimundo seria o cara mais indicado. E pelo fato de que ele não era conhecido como catarinense, era conhecido como gaúcho em termos de Brasil, ele é conhecido como gaúcho, né? Então isso aí reforçou a ideia de gravar, né? De gravar justamente um catarinense de Laguna, que as pessoas daqui de Santa Catarina não conheciam. E Adeus Mariana foi unânime para ser escolhida, sim. Nos anos 80, a música chegou a ser tema de filme. Adeus Mariana, do diretor paranaense Assir Kokmanski, conta a história de Lourenço, um estudante que passa as férias na fazenda do tio, onde conhece Mariana. Depois de vários mal-entendidos, o casal começa a namorar. Mas, como na música, a relação não acaba bem. O shot que marcou a carreira de Pedro Raimundo foi regravado por artistas como Sérgio Reis, Oswaldir e Carlos Magrão, Tonico e Tinoco e Gaúcho da Fronteira. Seguindo os passos de Pedro, esses artistas mantêm viva a memória do gaiteiro, homem de um talento singular que conquistou a admiração de alguns dos maiores nomes da música brasileira. Em conversas que tive com o Teixeirinha, por exemplo, quando citei a ele, lá em 1977, em Passo Fundo, cidade que projetou o Teixeirinha, diante da Mery Terezinha, que eu disse que, olha, trabalhei com Pedro Raimundo, ele ficou encantado, o Teixeirinha. E na época ele me disse que antes de morrer ele queria ver uma praça, um logradouro público, uma escola, uma rua com o nome de Pedro Raimundo em Porto Alegre e um busto em cada cidade do Rio Grande do Sul dele, porque ele projetou o Rio Grande do Sul. A arte musical do Rio Grande do Sul deve a Pedro Raimundo. A ironia é que na terra natal Santa Catarina, Pedro Raimundo permanece como um ilustre desconhecido e é justamente para resgatar a importância desse personagem que o município onde o gaiteiro nasceu quer fortalecer a identidade dele. Nós estamos inserindo dentro do próprio currículo, dentro das próprias matérias, esses motivos culturais que nós temos e um deles é Pedro Raimundo Sobrinho. através de cartilhas, através de informativos, nós iremos inserir dentro do contexto educacional a vida do Pedro Raimundo, a trajetória dele, a importância dele, o significado dele e tudo o que ele representa e o que ele está conseguindo transformar hoje em termos de resgate cultural. Eu tenho certeza absoluta que isso sim vai ser o grande resgate cultural da vida e da trajetória de Pedro Raimundo. Só assim, a terra onde Pedro Raimundo deu os primeiros passos, poderá se orgulhar deste catarinense que tanto orgulho teve da cidade onde nasceu. Um amor que jamais o afastou de Imaruí. Maior que a paixão pela terrinha, só mesmo que viveu com a fiel sanfona. A mesma que fez do gaiteiro o único e autêntico gaúcho barriga verde. Sempre foste minha vida, na alegria e na dor. A ti deu a minha vida, somorinha, o que tenho e o que sou.